Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje já estou aqui de volta em casa, a viagem terminou, já tô com saudade. E é vídeo de comprinhas lá nos Estados Unidos e no Canadá. No Canadá eu praticamente não comprei quase nada, vocês vão ver. E eu já vou adiantando que o vídeo com certeza vai ficar longo porque eu acho que foram as maiores compras que eu fiz na minha vida. Eu não sei se algum dia eu vou fazer tantas compras assim de novo, eu acho que não. Mas eu já estava planejando comprar bastante coisa há bastante tempo. Enfim, não vou enrolar muito, vamos começar logo porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Vou começar mostrando comprinhas que eu fiz na Target, Walmart e farmácia assim, né? Mas é mais Target e Walmart. Na Target eu comprei essa paleta de blushes da Elf. A Elf é uma marca super baratinha. Essa paletinha, ó, tem quatro tonalidades de blush, vem esse espelhinho. Nessa paletinha eu paguei 6 dólares. Eu gostei porque são quatro tonalidades de blush, eu já tava querendo comprar mais blushes pra mim. Da Elf eu comprei mais um duo daquele contorno e blush, que é super famoso. Eu já tenho um e o meu já tá começando a aparecer o fundo. E eu falei, claro que eu preciso comprar outro. Ele é assim, vem o bronzer e o blush. É tipo a imitação daquele da Nars. E esse é 3 dólares, gente. Super baratinho. E eu amo esse produto, eu acho ele maravilhoso. Super baratex, né? Eu ainda não tinha testado esse primer facial da Maybelline. É o Baby Skin. Eu achei ele barato, ele foi 5,50 mais ou menos. E eu comprei pra testar, depois eu conto pra vocês ou em algum vídeo de tutorial ou lá no Instagram. E aí eu tava doida pra testar essa paletinha de corretivos da NYX. Essa que eu comprei é a cor Light barra Claire. Tinham outras tonalidades desses corretivos também, então é bom vocês saberem disso. Mas eu levei esse daqui. E se não me engano, gente, ela foi uns 8 dólares, mais ou menos. Eu não tô lembrando direitinho, mas eu lembro o preço bem próximo mesmo, assim. Porque eu sempre fico pensando, eu levo no meu, eu levo no meu. Comprei esse kit de sobrancelhas da Wet n Wild, que eu amo. Eu já tenho um, mas o meu já tá todo quebradinho. Já tá meio que acabando. E ele foi entre 2 dólares e pouquinho, 3 dólares. E ele é fantástico. Esse kit é muito bom. Da NYX também, eu comprei esse pó amarelinho. É o Banana. Ele é um pó compacto, eu tava procurando um solto, mas no dia eu não achei o amarelado solto. Então eu resolvi levar esse aqui. Ele foi uns 5 dólares, mais ou menos. E eu tô doida pra testar esse pó, assim, ver bem o efeito e tal que ele deixa. Comprei pra repor mais da minha base favorita, que é a Inferible Pro Matte. Comprei uma cor 103 e uma 104, porque tá dando certo pra mim misturar essas duas cores. Antes eu usava só a 104, mas ela tá ficando levemente escura pra mim. Então, porque, gente, eu tô mais esbranquiçada do que o normal, não tô tomando sol nenhum. Então, tô misturando as duas. Enfim, amo essa base. Essa daqui eu comprei no Walmart e foi R$10,49. Eu lembro que foi o mais barato que eu achei dela. E aí eu comprei. No Walmart eu encontrei esse esfoliante aqui da St. Ives. Eu já tenho um, mas esse daqui, ele previne dos cravos. Então eu achei bem legal. Ele é de green tea, né, chá verde. E ele foi super barato, gente. Ele foi 2 e pouquinho. Então eu levei e eu testei um pouquinho lá na viagem e eu gostei bastante. Deixou minha pele maravilhosa. Depois eu vou testando mais pra ver se ele realmente reduz os cravos. Comprei quatro potinhos, ou foram cinco, desse 3 Minutes Miracle da Aussie. Eu amo isso aqui. É bem clichê. Todo mundo ama, todo mundo gosta. Mas é porque eu adoro. O meu cabelo fica super macio, maravilhoso. E ele é baratex. Eu paguei R$2,99 em cada um. Comprei esse creminho pra região dos olhos, né, pra eu fazer bastante massagem antes de dormir. Ele é anti-idade, anti-rugas, ajuda na redução das olheiras também. Ele é assim, ó, um potinho pequenininho. Então eu paguei R$11 nele. Não foi dos produtos mais baratex, mas esses produtos pra região dos olhos, cuidados com a pele, sempre é um pouquinho mais caro. No Walmart eu comprei duas colas Duo. Essa verdinha assim, que vem como se fosse um aplicador assim de esmaltezinho. Assim. Eu escutei falar muito bem dessa daqui, que ela é maravilhosa, facilita e gruda muito bem. E ela foi mais ou menos uns R$4. Foi super baratex lá no Walmart. E eu comprei a azulzinha também. E essa azulzinha assim, de bisnaguinha mesmo. Na verdade eu tinha comprado antes essa de bisnaguinha, depois que eu vi a outra. Mas ela foi mais ou menos nessa faixa dos R$4. Foi R$4 e pouquinho. R$4,69, mais ou menos. Depois que eu tava vendo minhas coisas, que eu percebi que eu não comprei tantas máscaras de cílios, como eu geralmente compro nas outras viagens. Mas eu comprei duas favoritas. Essa daqui é a The Rocket. Ela é a prova d'água da Maybelline. Pra volume, ela é uma das melhores que eu já usei. E a Telescopic da L'Oreal, que ela é super fininha. O aplicado dela é incrível. É super alongador, do jeito que eu gosto. Essa The Rocket foi R$4 e pouquinho. E a da L'Oreal eu paguei um pouco cara. Eu paguei uns R$8 nela. Eu lembro que ela tava cara, mas eu falei, eu preciso levar logo. Porque eu não sei quando é que eu vou em outra farmácia. E aí peguei. Pra repor, eu tive que comprar o Pore Filler. Porque tem sido o meu primer favorito. Ele é incrível demais, gente, esse primer. Eu só não abro esse aqui agora, porque ele já tá tão lacrado. Mas é esse aqui, que eu até mostrei no vídeo de favoritos desse mês, na estrada. Eu paguei nele uns R$9,10. Foi R$9 ou R$10. Eu lembro que eu achei, assim, o preço razoável. Eu não achei nem super barato, nem achei caro. Então, fica a dica, porque esse primer era maravilhoso. De base pra testar, assim, na farmácia, eu comprei a Fit Me, a versão mate, mais poreless. Que é a Fit Me, tipo aquela que eu fiz a resenha que chegou agora no Brasil. Mas essa daqui é diferente, assim, gente. Pelo que eu já vi resenhas e pessoas falando, essa muda. E aí tem a marca Milani, que é uma marca de farmácia, sei lá, mas é uma marca muito, muito boa. E eu comprei essa nova paletinha pra testar. É uma paletinha com cores neutras, ó, de sombras. A paleta é linda, é a cara da riqueza. Eu paguei R$6. Tinham várias outras cores. Enfim, essas paletas estão tão lindas, gente. Eu falei, vou levar pra testar. Da Milani também eu comprei esse primer de sombras, que eu ouvi falar super bem. Eu vi no vídeo da Emily Noel, que é uma americana, que eu sigo no YouTube. E ela disse que ele é super parecido até, assim, com Potion, da Urban Decay. Eu depois testo e conto pra vocês no Instagram e tal. Faço uma resenha mais específica dele. Mas eu tô bem curiosa. Ele foi R$6,90, se não me engano. Comprei essa canetinha delineadora, a prova d'água, da Milani também. Ela foi R$8,90. Na verdade, no inicio da viagem eu já tinha comprado, abri, testei e amei. E aí comprei uma segunda, porque eu falei, ah, pra, tipo, eu ter de estoque. Aí o que aconteceu? No meio da volta da viagem, a tampa dela, tipo, abriu. Quando eu cheguei, que eu fui abrir minha mala e tal, ela tava completamente ressecada. Ainda bem que eu comprei uma ou outra. Mas, assim, fiquei chateada, porque a outra ressecou, enfim. Mas é uma boa caneta delineadora. Da Maybelline eu comprei esse primer de sombras. Ele tem meio que a cor da pele, assim. Tinha várias tonalidades. Então ele é, assim, pra ser compatível com diferentes tonalidades de pele. O que eu achei bem legal. Ele foi uns R$5, mais ou menos. Tô doida pra testar ele. E aí o corretivo que eu ouvi é falar demais, 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 demais desse corretivo. E muitas youtubers, muitas blogueiras de beleza. É esse corretivo Fit Me, ó. Que ele é aquela versão parecendo... Estilo aquele da Natura, estilo da Heaven, estilo da Nars. E eu já usei ele na viagem. Tanto que eu comprei outro. Porque eu amei já. A cor que eu comprei foi a 20 Cent. E ficou muito boa. Ele deu uma leve iluminada também. Enfim, tô gostando já bastante desse corretivo. O preço que eu paguei foi R$6,00 e pouquinho. R$6,20, mais ou menos isso. Da Ardell eu comprei três cílios. Eu acabei não comprando tanto cílio como eu queria ter comprado. Mas enfim. Esses daqui, cada um tava R$1,99. Esse é o R$117,00. Esse é o R$116,00. E o R$105,00, que é o mais cheio, é o mesmo. E aí, em uma das idas, a TJ Maxx, que é uma loja grande de departamento, que vende tudo de marca mais barato. E a gente pira nessa loja, gente. Sério. Lá tem uma parte de maquiagem até pequena, assim. Mas enfim. Eu tava dando uma olhada e acabei achando umas coisinhas. Encontrei essa esponjinha da Creme. Foi R$3,99. E eu fiquei curiosa pra testar. Eu tirei ela da caixa, assim, pra ver se ela era macia. E eu achei ela bem macia. E é uma imitação, assim, da Beauty Blender, né? Vou testar e conto pra vocês. Encontrei esse pincel aqui. Estilo aquele Artist Brush. Eu acho que é isso, não tô lembrando direitinho. Mas é aquele estilo de pincel agora que tá todo mundo usando na internet, no Instagram, você não para de ver. Esse daqui não é da marca, é como se fosse uma imitação. Esse aqui é R$7,99. É da Eye Beauty 2. Esse daqui eu acho que é bom pra contorno, base. Depois eu conto melhor pra vocês. Achei super fofo. Da BH Cosmetics eu encontrei essa paleta aqui com 10 cores de corretivo, base. Mas o que eu achei legal é porque as tonalidades são mais, assim, pra pele de morena a negra. Foi R$7,99 na PJ Maxx. Parece ser bem legal, ainda não testei, mas tomara que eu goste. Olha, bem legais, né? As tonalidades. Comprei essa pinça de sobrancelha. Ela foi R$2,99. É da marca Earth Therapeutics. Therapeutics? Therapeutics? Sei lá. E agora vamos para as comprinhas da Ulta. Ulta. Que é essa lojinha, e eu mostrei no vídeo anterior a esse, né? Que é lugares para pirar na maquiagem lá nos Estados Unidos. Quem ainda não confiriu, não confiram. E eu comprei esse kit de contorno, que é da própria marca Ulta. Ele foi R$18,00. E eu achei muito legal essas duas cores, principalmente essa cor aqui pra pele negra. Essa cor, assim, pra quem já é mais morena. Essa cor pras mais clarinhas. E tem duas tonalidades, né? De iluminador. Um mais rosado e um mais amareladinho. Eu tô doida pra começar a usar isso aqui. Vocês não têm noção. Já tinha muito tempo que eu queria testar alguma dessas paletinhas da Maygeline. E aí eu comprei essa. Tem outras duas. Uma mais rosada e uma mais estilo Naked 2, assim. Ela tem umas tonalidades mais rock. Então tem azul, tem preto, tem uma cor mais acinzentada. Enfim. Tem várias cores legais. Paguei R$9,00 nela. Poderia ter sido um pouco mais barata? Poderia. Mas, então... Da NYX, lá na Ulta, eu comprei esse lencinho aqui, matificante, removedor de oleosidade. Eu tava super curiosa e também eu comprei porque tinham acabado os meus da Rica na viagem. Mas eu acabei nem usando eles. Mas vou testar aqui no Brasil. Melhor ainda, né? Porque aqui sim, minha pele fica bem oleosa. Ele foi uns R$3,50, mais ou menos. Lá eu comprei esses dois glitters da NYX, mas ele é um glitter mais fininho, pelo que eu tinha visto, assim, no tester. Comprei um dourado e um verde, meio sereia, assim. Lindos, lindos. Cada um foi 5 e pouquinho. Ou 5 e 69, mais ou menos. Da NYX eu comprei esses dois iluminadores, ó. Um é bem pra pele negra. Esse daqui já é mais pra pele morena. Como tá dando pra perceber, gente, eu fiz várias comprinhas, assim, pra investir nessa parte de pele morena, negra. Porque eu atendo clientes, tem aula de automaquiagem que eu dou. Então eu gosto de passar bastante dicas pra quem tem a pele negra. Porque eu acabo dando bastante aula pra quem tem pele negra. Cada um foi R$8,01, assim, R$8,20 e pouco. Eles são lindos, 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 maravilhosos. Da NYX também eu comprei esse blush super fofo. O nome dele é Chiffon e ele é Bake It, assado, né? Então ele tem muito brilho, muito, muito brilho. Achei lindo e ele foi 5 e pouquinho, R$5,60, R$5,50. Ainda da NYX, comprei esse fixador de maquiagem com efeito mate. Eu já tenho o Dewy Finish, que não é o com efeito mate. Então eu comprei esse aqui, que é específico, matificante, digamos. Ele foi R$8,00, mais ou menos. Tô doida pra testar porque eu já amo o Dewy Finish, eu achei ele maravilhoso. Lá na Ulta também eu comprei esse produtinho aqui, que pelo que eu vi era super lançamento, assim. Que é esse Magic Anti-Redness, que é um primer verde pra disfarçar, assim, o vermelhidão. Eu queria comprar um da Smashbox, mas tava muito caro. Como esse daqui é novo pra testar e tal, comprei esse da L'Oreal. Ele foi uns R$9,00, mais ou menos, foi o que eu tô lembrando. Tô doida, doida pra testar. Ele é assim, ó. Da Real Techniques eu comprei esse combo com duas esponjinhas já. Eu já falei em vários vídeos, gente. Tem vários vídeos sobre esponjinhas aqui no canal. Tem uma playlist só de esponjinhas e pincéis. E eu já falei que eu amo essas daqui, né? E eu paguei R$10,99 nas duas, o que saiu um preço bom. Cada uma individual era R$6,99. Então, acabou que eu economizei R$2,00. Enfim, sou péssima de matemática. Comprei esse gel de limpeza, Oil Free Acne Wash. Ele tem, como é, ácido salicílico, né? Que é bom pra quem tem a pele oleosa. O nome dessa marca é Up & Up. Mas, toda vez que eu vi, eu achava que era Neutrodina. Mas, eles são como se fosse uma marca copiando a Neutrodina, só que eles vendem as coisas mais baratinhos. Tem essa setinha, aí escrito Up & Up. E aqui embaixo ele vem escrito assim, Compared to Neutrodina. Então, todos os produtos deles é meio que uma imitação. Ele foi R$4,00 e pouquinho. R$4,20, pouquinho. Na Ulta, pra estoque, eu comprei o Agent Zero Shine. Eu quase não comprei ele porque ele é um produto caro e tal, mas eu falei, não, eu vou comprar porque é um produto que eu gosto muito mesmo, assim. Eu uso demais. Ele foi R$30,00, foi um dos produtos mais caros que eu comprei. Mas, vale o investimento porque ele é muito, muito, muito bom mesmo. Da Real Techniques, eu comprei esse limpador de pincéis na Ulta. Eu bati o olho e falei, gente, quero muito levar esse negócio. Ele foi R$14,00, também não foi baratinho. Mas, eu achei ele tão legal pra limpar os pincéis. Eu tenho um menorzinho da Macrylan, que faz um trabalho legal, mas eu acho que esse aqui limpa ainda melhor. Veio junto a essas amostrinhas do gel de limpeza, mas eu não comprei o gel de limpeza, não. Você encaixa ele na mão, né, e vai limpando os seus pincéis. Eu achei muito, muito, muito legal isso aqui. Quando a gente não tá limpeza de pincéis, pincéis, essas coisas, eu gosto muito de produtinhos do tipo. Lá na Ulta, eu comprei os cotonetezinhos próprios pra maquiagem da marca deles. É R$1,99 cada pacotinho, vem R$75,00. Esses bichinhos são incríveis. Eles têm uma pontinha bem afiadinha, ótimo pra consertar delineado, essas coisas. Enfim, eu amo isso aqui. Comprei quatro deles. E da NYX, daquele mesmo blush assado, eu comprei esse outro aqui. Que é uma cor mais pêssego, lindo. Esse daqui é o Ignite. Comprei um blush famosíssimo, blush não, bronzer, da Benefit Urula, bem com esse pincel. Ele é um bronzer opaco e também era um produto que eu fiquei, levo ou não levo, levo ou não levo, vou levar logo. Porque eu pensei, lá no Brasil vai ser muito mais caro. E eu paguei R$29,00 nele. Foi caro, mas enfim. Espero que ele seja tudo isso que todo mundo fala. Comprei a Roller Lash em miniatura. Foi, assim, de última hora. E eu não sei, eu acho que eu acabei não fazendo um bom negócio. Eu acho que talvez se eu tivesse comprado a versão grande, teria saído mais, assim, em conta. Foi R$11,00 que eu paguei nele. Ela é tão pequenininha. É super fofa, né? Mas é tão pequenininha. Enfim. E agora, se forrar, tinha algumas coisas que eu queria comprar. Principalmente, duas bases, assim, né? Que são um pouquinho mais caras, mas que já tinha tempo que eu queria investir nessas bases. Uma é a base Ultra HD, a versão em stick, né? Que é em bastão. Ela é assim, ó. Tô doida, doida pra começar a usar. Não tô lembrando direitinho o preço dela. Mas ela foi entre R$37,00 e R$40,00, mais ou menos. Não é uma base barata, né? Porque make up private é caro mesmo. Outra base que eu tinha comprado dela, mas a base que eu comprei a tonalidade tava muito escura. E agora eu acertei a tonalidade. É a Naked Skin. Ela é uma base super leve. Ela é uma base que cobre bem, mas é uma base mais leve. Ela não tem um acabamento super mate. É meio que um meio termo, assim. Não é hidratante, mas também não é super seca. E a minha cor certa agora é a 4.0. Eu tinha comprado a 6.0. Tava muito escura. Enfim. Essa daqui também foi na faixa de R$37,40. Comprei mais uma Beauty Blender preta. Foi R$20. E aí eu comprei um corretivo super famoso, que é o Radiant Creamy Concealer. Que, né? Eu já vi tanta gente usando esse corretivo, gente. Tanta gente. Enfim. É esse aqui. Ele foi R$20. Se não me engano, R$21, R$22, por aí. A cor que eu comprei eu achei que ficou muito boa. É a Miriam 1 Custard. Na loja eu gostei bastante. Tomara que eu goste. Assim, né? Eu acho que eu vou gostar. É tanta gente que fala tão bem desse negócio. Teve um produto que eu comprei no Canadá. Que foi na The Body Shop. Que eu lembro que eu passei pela loja. Eu falei, eu vou comprar logo. Porque eu não sei se eu vou passar por outra loja da The Body Shop. Que é esse produtinho. O nome dele é Shading Adjusting. Esse daqui é o Lightning. Que é pra ajustar, assim. Deixar a tonalidade da base mais clara, né? Quando tá escura, você vai deixá-la mais clara. Ele é branco, praticamente. Ele é como se fosse uma base branca. Ele é conta gotas. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Eu lembro que eu paguei uns R$12 canadense. Foi mais ou menos isso. Tem a cor escura, né? Pra você escurecer base. Mas eu já tinha base, assim, da tonalidade daquele. Então eu achei melhor levar só esse mais clara. E aí, de comprinhas na MAC, eu comprei pouquíssimas coisas. Acabei não comprando algumas coisas que eu tava planejando. Mas enfim. E aí eu comprei mais um Oil Control. Que é aquele hidratante que eu amo, amo, amo. Eu lembro que o preço dele era R$11 ou R$12. Mas aí eu tenho desconto Mac Pro, né? Por causa do cartãozinho. E aí saiu bem mais barato. E comprei um dos meus corretivos favoritos, né? Porque o meu antigo acabou, chegou ao fim. Eu já tava com muita saudade dele. Que é o Pro Longwear. A minha cor é a NC30. E eu amo esse corretivo demais, gente. É um dos meus favoritos da vida. O preço do corretivo é R$19 ou é R$20 que tá. Não tô lembrando certinho. Mas é R$19 ou R$20. E comprei pra testar uma base em pó. Que todo mundo fala bem, assim... Não todo mundo, mas muita gente que tem a pele oleosa, né? Fala bem. Que é a Studio Fix Power Foundation. Que é uma base em pó mesmo. A minha cor foi a NC35. E ela é assim, ó. Eu quero muito, muito testar. Porque eu não tenho o costume de usar base em pó. Não tenho mesmo. E aí, bem antes da viagem acontecer, tinha uns produtinhos que eu tinha comprado pelo Amazon e pedi pra entregar na casa da minha cunhada. Mas faz tempo. E as pessoas já tinham chegado e estavam lá. Uma das coisas que eu comprei foi a paletinha Meet Matrimony. Que é uma nova versão da Meet Mat Nude. Que vocês sabem que eu amo e tal. E o legal dessa é porque ela tem cores, assim... Que eu sempre sentia falta na Meet Mat Nude. Ela tem preto. Ela tem esse mais roxinho. Ela tem um burgundy. Tem essas planilidades de marrom um pouco mais frio. Enfim, essa paleta é maravilhosa. Eu comprei pelo site da The Balm. Ela foi R$40 ou foi R$42. Ela é cara. As paletas da The Balm, elas são um pouco mais caras. Enfim, tenho amado muito. E vou fazer um vídeo só dela. Porque merece. Merece muito. E outras coisas que eu comprei foram alguns batons que eu tava querendo. Por exemplo, como os batons da Kylie. Eu comprei direto no site, né? Kylie Cosmetics. Cada kit foi R$29. E aí vem um lápis labial, mais o batom. Eles vieram nessa caixinha. Vem esse cartãozinho com o recadinho dela atrás, da Kylie. Eu não vou testar um por um agora no vídeo. Eu quero fazer um vídeo separado só com esses batons gringos líquidos mate que eu comprei. Esse aqui é o Dolce K. É um mais marronzinho. E aí tem o Candy K, que é mais rosado. Eu acho também que eu vou fazer talvez um vídeo só com os batons da Kylie. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. E tem um mais rosado ainda, só que é mais fechado, que é o Pose K. Comprei um batom que eu vivia querendo esse batom. Eu vivia querendo esse batom, mas esse batom sempre tá esgotado. Que é o batom Lolita, da Kat Von D, que é da coleção de batons líquidos mate. E esse batom é lindo demais, gente. Que batom lindo. Outros três batons que eu comprei, assim, que eu pedi pelo Amazon, foi da Lime Crime, que eu nunca tinha testado e sempre aquela coisa dos melhores batons líquidos, né? E foram esses três. Esse vermelho é o Wicked, que é aquele vermelho mais famoso. Esse do meu, Faded, que é um rosinho mais queimadinho. E esse aqui é o Cashmere, que é aquele mais acinzentado, nude e tal. O preço desses batons da Lime Crime na Amazon foi 20 dólares cada um. E eu já vi muito caro, gente. Enfim. E aí eu vou mostrar dos batons que eu comprei na viagem, que não foi pela internet, foi em loja. Mas é porque eu quis juntar essa parte de batons. Teve esse aqui da Anastasia Beverly Hills, que foi líquido mate também, que eu comprei na Sephora. E a cor é maravilhosa. Tinha várias cores, várias coisas. A vontade era de levar muitos. Mas eu só comprei esse aqui, que é um caramelo lindo. É o Ashton, o nome. Muito, muito lindo. Da NYX eu comprei dois daquela linha Lingerie, Lingerie, que só são cores neutras e é líquido mate, né? Daí eu comprei o 04, esse aqui, ó. E o 10, que é um marrom mais escuro. E esse daqui é um marrom mais rosado. Em farmácia eu comprei esse aqui, Ultra Matte, da Revlon. Ele é lindo, olha. E ele foi uns 8 dólares, mais ou menos. Eu comprei esse vermelhinho. Da linha Pro Matte da L'Oreal, eu comprei esse aqui, que é o Gloss. Então ele tem um efeito um pouquinho mais mate. É gloss, mas é meio mate. Comprei a cor 310, que é um rosa meio roxo, assim. Esse da L'Oreal foi uns 5 e pouquinho. E da coleção de líquidos Maybelline, é o Vivid Matte. Eu comprei a cor 35, que é esse vermelho. E pelo pouco que eu testei também, lá na viagem, assim, eu só passei rapidinho na mão e tal. Ele não é tão seco. Ele é mais cremoso. E essa foi a parte de produtos, maquiagem, enfim, terminou. E agora vamos para a parte de roupas. Eu não comprei muita roupa. Pra quem me acompanha aqui, sabe que eu tô fazendo armário cápsula e tal. Enfim, comprei coisas que eu realmente queria. De acessórios, na H&M eu comprei esse óculos. Esse foi o último. Eu tinha comprado muito parecido na H&M também. Mas esse aqui eu amei mais ainda, porque ele é super espelhado. Foi R$9,99. A H&M tava com preços, assim, incríveis. Esse foi o outro que eu comprei, que também foi R$9,99, mas esse é diferente do outro. E aí o Samuel, acho que ele vai ficar com esse aqui. Porque esse estilo, assim, ele é meio unissex, né? Sei lá. Na H&M eu comprei duas headbands, né? Essa daqui linda, tão lindinha. Eu me apaixonei. Essa daqui foi R$6,95. E comprei essa outra, que é tipo uma rendinha, assim, bem simplesinha. Foi R$6,95 também. Bem bonitinha. E eu comprei uma bolsa, tava querendo uma bolsa, assim, meio maiorzinha pra eu guardar muita coisa. Eu geralmente uso aquelas bolsas bem pequenas, que é só de pôr de lado. E aí comprei essa na H&M, ela foi R$29,00, não foi muito baratinha. Mas eu queria muito uma bolsa, assim, maior. Ela é aquele estilo bolsa saco, que você vai jogando tudo dentro e cabe a vida. Ela tem essa alcinha, mas eu acho que eu nem vou usar com essa alça. Vou usar ela mais carregando aqui mesmo. E eu adorei. Comprei esse shortinho bege de cintura alta. Ele é super rofinho, mais soltinho, assim. Eu paguei R$15,00 nele. Amei, amei demais. E vou usar com certeza. Depois eu vou fazer um vídeo atualizado do armário cápsula pra vocês. Comprei essa blusinha basiquinha preta, mas eu amei esse detalhe que ela tem aqui dessa rendinha, ó. Ela foi R$9,99. Ela é basiquinha, mas tem esse detalhe de rendinha que eu adorei. E eu tenho que me livrar de uma preta que eu tenho ali que tá meio velha, assim. Comprei essa blusinha que é bem aquele modelinho que eu adoro. Que é soltinha, tem esse tecido bem leve. Tem essa golinha que eu gosto muito. E a Etienne tava muito com essa estampa aqui em muitas, muitas roupas. E foi R$9,99 também, gente. Eu levei porque eu prestava ótimo e eu achei ela linda. Comprei uma calça pijama que eu já tava querendo muito. Eu adoro essas calças mais frouxas. E ela é assim, ó. É preta básica, não tem nada. Mas ela tem esse tecido bem soltinho. E ela foi R$9,99 também. E eu tenho certeza que eu vou usar muito, principalmente pra trabalhar, essas coisas. Comprei esse macaquinho super fofo na Etienne também. E ele foi R$15. E ele é assim, ó. Ele é muito frouxinho. Aqui pega na cintura, mas essa parte de cima fica mais frouxa. Amei! Eu adoro macaquinho e eu tenho certeza que eu vou usar muito. Comprei esse shortinho que foi R$10. E ele é super frouxo. Ele é preto com essa estampa, digamos, de pinguinhos pretos. Eu gostei muito porque ele não é tão curto. Ele é maiorzinho, então dá pra usar muito, assim, no dia a dia e tal. E pra formatura da minha cunhada, eu tive que comprar uma roupa. Porque eu não levei roupa nenhuma. Eu tava muito, assim, sem opções de roupas pra festa. Enfim, gente. Acabou que eu entrei na Private 21 lá em Montreal. E o único vestido que eu achei, assim, que dava pra usar numa formatura, assim, e tal, foi esse vestido preto. Ele tem esses detalhes na frente, ó. Ele prega um pouquinho na cintura, mas ele é bem frouxinho, assim. Eu amei, amei, amei. Eu paguei... O dólar canadense, ele é um pouquinho maior, né? Então ele foi R$19,90. Se fosse nos Estados Unidos, ia ser mais barato. Ah, Lidia, mas você já tem um monte de vestido preto. Esse daqui vai ser o meu novo vestido preto, que eu vou me desfazer do que eu tinha deixado. Porque esse daqui é melhor. Pra usar na formatura também eu precisava de um sapato, porque eu só tinha levado botas e chinelo. Enfim. E eu comprei essa sandália na Private 21. Ela não é tão confortável. Ela é bonita, assim, mas ela não é muito confortável. Eu fiquei morrendo de dor nos pés. E ela é assim. E ela foi R$19 também, canadense, né? Eu sei que esse vídeo deve estar gigante, mas vamos à parte de casa. Eu comprei pouquinhas coisas, mas comprei umas coisas bem legais. Na TG Maxx, nos Estados Unidos, eu comprei, gente, eu fiquei apaixonada por esse negócio e eu tive que levar. É como se fosse um porta-revisto. Vocês estão vendo, gente? Esse negócio é gigantesco. Mas a minha mala, eu fui com pouca coisa. E eu e o Samuel, cada um levam duas malas. Então, caberia. Ele deu uma leve amassadinha aqui, que depois eu vou dar uma ajeitada. Enfim, ele foi R$19,90 e eu quero usar ele pra colocar produtos. Produtinhos no banheiro, essas coisas, sabe? E eu achei tão fofinho. Enfim, amei. Na farmácia eu comprei esses lencinhos aqui, que são lencinhos que limpam tudo. Assim, coisinha da mesa, telefone, como, dessas coisas. Ele foi uns R$2,00 e pouquinho, dólares. Eu devia até ter comprado um mais, porque esse aqui é muito bom. É dessa marca aqui, ó. Nice. E agora, por último, no Ikea, que é uma loja de decoração gigantesca. É de onde veio esse meu espelho aqui atrás. Eu amo essa loja. E eu comprei umas besteirinhas, porque ela é muito baratinha. Comprei esse amassador de purê de batata, sabe? Eu tava doida por um negócio desse. Esse aqui foi R$3,99, super baratinho. E eu já queria há muito tempo, então eu trouxe. Comprei uma coisa muito legal, que é essa tábua de passar roupa. Só que ela tem, ó, aqui embaixo, dois gantinhos que você só vira, assim, como se fossem dois pezinhos. Você pode guardar ela atrás da sua porta. Eu nunca tinha comprado uma tábua aqui pra casa, porque eu não tenho espaço pra colocar. Minha casa é muito pequena. Mas esse eu gostei, porque ele é pequeno. Então, tem esses dois pezinhos, ó, aí você vira, né, pra guardar atrás da porta. E aí ele tem um ganchinho. E ele foi, gente, R$4,99. Então eu falei, eu vou levar, porque esse aqui vai ser muito útil. Por último, 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 estou com a caixa gigantesca aqui, porque eu ainda não abri isso aqui. Eu preciso montar. Mas, gente, é uma mini estantezinha, é como se fosse um carrinho. Eu vou tentar deixar a imagem do Snapchat aqui pra vocês verem, porque no dia que eu tava lá no Ikea, eu mostrei no Snapchat e mostrei essa estantezinha. A estante que eu mostrei no Snapchat era azulzinha, mas a que eu comprei é bege, porque o azul não ia combinar com nada. Então, assim, como eu vi que o peso dava, a caixa era uma caixa que ia caber dentro da minha mala. Então, por mais que vocês estejam vendo ela gigantesca aqui, ia caber e couve de boa, eu trouxe... Isso é porque tu disse que comprou sua besteirinha, né, porque... O quê? Ai. Enfim, esse foi o único que não foi uma besteirinha. Mas eu tô doida pra montar e mostrar pra vocês no Instagram. Me sigam no Instagram, porque eu vou postar assim que ela estiver montada e vou colocar várias maquiagens, porque eu tô precisando de espaço pra guardar minhas coisas aqui em casa, porque eu moro numa casa muito pequena. Enfim, gente, estou doida, doida, doida pra mostrar pra vocês. E foi R$29,99, foi um preço bem acessível pra o que eu tava querendo, assim, pra minha necessidade de guardar coisas. E finalmente terminei o vídeo dessas compronas, né, porque não é comprinhas, não, não mesmo. Se você gostou, não esquece de dar like e de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos sempre. E até o próximo vídeo, tchau! Eu gostei sim da minha maquiagem na época do meu casamento, eu não tenho fotos tão próximas, assim, do meu olho e tal. Mas com o tempo a gente vai mudando, então hoje eu faria umas pequenas mudanças na minha maquiagem do casamento.